Bem, amigos do Status Invest, estamos de volta aqui com o Golden Boy, o menino de jogo, o Marcos Correia, seguindo em frente com a nossa Copa Sul do Fundo de Mobilidade, a maior Copa do Planeta. A mais desafiadora, a mais competitiva, com os times mais bem capacitados. Exatamente. Então vamos lá, porque agora o encontro é... Eu sustento que o encontro é igual quando a gente vê, assim, quem ganha esse jogo vai avançar bastante. A gente começou bem, nossa primeira partida já foi ali, bem disputada, no último indicador que a gente realmente soube o vencedor. 4, não, 5x4. Puxa vida, mas começamos bem, hein? Começamos bem. Dois fundos tão impopulares, é isso aí. E essa aqui... E essa aqui, abrem-se as cortinas, os artistas entram em cena, porque temos... HCTF e Iridium. Dois fundos extremamente populares nos últimos tempos, tiveram ótimas performances. Performances vai ser uma briga bem difícil. Vamos fazer uma oula? Vamos fazer uma oula? Vamos, vamos, vamos. Começa aqui, ó. Aeêê! Olha lá, ó, ó, ó. Olha o tanto de gente aqui na sua assistindo, olha. Olha lá, Marcos, ó. Olha lá. Olha. Nossa, gente, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vocês veem que beleza. Até o outro prédio ali. Não, olha, não para de chegar a gente aqui. Calculando baixo, deve ter mais uns... Já começamos com umas 50 pontos, deve ter mais ou menos umas 380 pessoas já aqui. Todo mundo assistindo a Copa Sul do Fundos Imobiliários. E a oula foi terminar agora. É para você ver o tanto que tem de gente assistindo aqui. Vamos começar pelo primeiro indicador novamente. Rentabilidade. E esses fundos, se você acompanhou, foram dois fundos que tiveram aí uma rentabilidade muito interessante no período. Nada mais, nada menos, HCTR com 47,4%. Lembrando que rentabilidade é valorização e também os rendimentos pagos no período. 47,4%. O Iridium chegou perto. 44,15%. Quais, como diz na nossa terra, quais? Quase, quase, quase. Inclusive, para aproveitar aqui, antes da gente avançar aqui nos indicadores, conta para a gente ver o que você acha que vai ganhar HCTR ou Iridium. Deixa nos comentários aqui embaixo, que essa briga aí... Não sei, eu tenho meu palpite aqui, mas não sei. Vamos ver. Vamos ver. Segundo indicador. PVP médio. PVP médio. Essa métrica é muito interessante. A métrica da ansiedade. E é fundo de papel, hein? Você vê como é que é polêmico, os números altos ali. Mas vamos lá, Marcão. Vamos lá. HCTR teve um PVP médio no período de 1,24. Então, quase 25% de ágio durante o período. Ou seja, as pessoas pagaram, na média, 24% a mais nas compras que elas fizeram durante dois anos. Exatamente. E o Iridium... 1,18. Gol do HCTR. O Iridium foi bem também, mas o HCTR realmente passou por cima. O HCTR está atropelando. O Chicago Bulls da década de novinha. Atropelamos. Pô, mas a Copa é de futebol. Pô, você não viu. Nem agora, Marcos. Vamos ser o próximo. Cotistas novos no período. Esse aqui, eu acho que... Não sei o que vocês estão pensando por aí, mas acho que esse daí ele pegou um pouco o fato de adivinhar qual que foi. O HCTR, ele teve 96.166 cotistas novos. O Iridium teve 151.395. Gol do Iridium. Olha lá, hein? Vai virar ou não vai? Vai virar ou não vai? Não sei, porque esse próximo indicador aí é um indicador que... Bom. Esse daqui até fica difícil para eu acreditar também. Inclusive, eu vou começar ao contrário. Esse aqui é o de crescimento de liquidez. E eu vou falar primeiro do Iridium. O Iridium teve uma liquidez maior aí. Subiu 159,69%. Uma liquidez bem grande, mas... O HCTR... Esse número é inacreditável. Se eu fosse vocês, eu solicitava uma auditoria nesse número. Nesse número... Esse número, eu embargaria esse número. Porque é impressionante. Mas vamos lá. Não foi 200. Não foi. Não foi 300. Não foi 250. Não foi 300. Não foi 350. Foi 400. Nem 400. Nem 500. Então foi 550. Nem 550. Então foi 600. Também não foi 600. 613,57% de aumento de liquidez. Meu Deus do céu. Eu abriria... Eu acho que isso aqui vale por dois, né? Uma CPI da liquidez. Vai por dois, né? CPI da liquidez. Vai para o tapetão antes do arquivo. É incrível. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse gol aqui foi de bicicleta. Não, esse gol... Agora falando sério. Agora falando sério. Essa câmara aqui. Corta para mim. Corta para mim aqui. Os números estão corretos. Tá bom? Bom, o número do ERI me impressiona, mas o HCTR é incrivelmente impressionante. Aliás, eu arrisco dizer que eu acho que é um dos fundos que mais cresceu aqui desde, excluindo a Copa FII e tudo, né? Não, realmente. Incrível esse número. É incrível. Mas vamos lá. Golden Boy, continue. Seguindo o crescimento de rendimentos. E, novamente, como vocês já devem saber, esses dois fundos pagaram muito bem no período, mas temos um vencedor. O HCTR, ele teve 36,77% de crescimento de rendimento no período e o Iridium, 26,57%. Então, ele também teve um bom crescimento aí, mas não chegou perto do HCTR. Mas aqui eu acho que a gente vai ter que protestar. Vamos ter que interferir aqui. Por que nós vamos ter que interferir aqui? Porque o HCTR foi muito privilegiado pelo IGP. O Iridium até também tem um pouco de IGP. Mas, comparando com o HCTR, é... A gente tem que ver qual que é a dosagem derretida pela confederação. É, então, mas aí tem que fazer... Tem que trazer os gestores, tem que fazer o antidoping, tem que fazer tudo para descobrir aqui. Mas aqui o Gol está invalidado do HCTR e o Gol vai para o Iridium. Porque não dá para considerar só o Iridium com mais IPCA, CDI, comprando outros fundos imobiliários e o HCTR com um monte de IGP. Então, esse atleta aí fez alguns usos aí de recursos erogênicos e teve uma performance, assim, acima da média. Pronto. Então, Gol para a Iridium, no caso. 3x2 HCTRs. Ó, ó, que bonito. Segue o jogo. Ah, gostou, hein, Marcos? Taxa média de emissões com esses fundos aí que fizeram aí. Muito. 3, 4 emissões por ano. Então, teve bastante... Isso, total diferença, né? Exatamente. E a média das 3 últimas emissões em questão de taxa ficou para o HCTR 2,43%. Um bom número aí abaixo da média que a gente tem visto ultimamente. E o Iridium 2,84%. Então, qual é? Palmas para o HCTR. Palmas para a gestão do HCTR. Porque, de fato, eles vêm brigando aí, no bom sentido da palavra, para conseguir... Inclusive, são as suas taxas. Vou até fazer um adendo aqui. Que o HCTR, essas são as taxas que foram anunciadas, né? São as taxas que vêm lá no documento certinho, porém, quando acaba a emissão, essa taxa... E rebate. Exato. Então, na verdade, a taxa ainda acaba sendo um pouquinho menor no fim das contas. E teve polêmica, vale também falar, que teve polêmica com o HCTR quando ele vai divulgar, né, Marcos? Me corrija se eu estiver errado. Ele vai falar assim, até 6%. Então, o pessoal entra numa histeria maluca, mas aí no final... Esse é um fundo que ele divulga no relatório gerencial depois, qual que foi a taxa efetivamente ali paga. Muito bem. Então, seguindo aí. Eficiência de custos. Vamos ver se esses fundos são eficientes ou não. E eu vou falar. Nossa Senhora. Essa daí foi se entrescando na trave. Nossa Senhora. O HCTR tem uma eficiência de custo de 15,18%. E o Iridium tem uma eficiência de custo de 15,22%. Nossa Senhora. Muito perto. Rafael Selegato, se você não tivesse comprado um café, um café a mais para o Iridium, o senhor ganharia esse indicador. Quero café! Quero café! Tá vendo? Por causa desse café, o senhor perdeu com 0,04. Gol do HCTR. Vamos lá. Mas agora a gente vai falar de taxa de administração e gestão e o jogo fica um pouquinho diferente nesse caso. Mudou, mudou. O HCTR ele tem uma taxa que muitos já falam que ele é alta e é de 1,2%, 1,20% ao ano. Isso. O Iridium tem uma taxa de 1% ao ano. Então ele tem uma taxa aí um pouquinho menor. Ele leva esse daí. Muito bem, muito bem. Então olha como é que tá o jogo, hein? Bom, já temos um resultado, né? Praticamente, mas vamos pro último item. Então vamos pro próximo. Dinheiro em caixa, dois monstros de alocação e captação. Dá dinheiro pros homens que eles investem, né? Não, são captações pequenas. A gente não tava de 50 milhões, não. A gente tava em 500, 600. Todos com lotes adicionais, todas as edições. Levando tudo. Com rateios de 1, qualquer coisa. É. Então vamos lá. O HCTR ficou com dinheiro em caixa na proporção de 9,47% no período. Tudo bem. E o Iridium ficou com 11,46%. Um pouquinho a mais de caixa durante esse período. Então a HCTR acaba levando mais de um gigante. Exatamente. Então 6x3 é o placar final. Rafael Selegato e o nosso Malheiros, Eduardo Malheiros. Então olha só, pessoal. Vocês agora têm uma missão aqui pela frente, né? Será, coloque nos comentários, que o HCTR, depois de ganhar a dor, quase embatido o Iridium, o fundo mais top do Brasil, o Neymar dos fundos inobiliados, e o HCTR vai lá e ganha, Martão? Eu, hein? Será que vai ser campeão? Ah, dá chance boa. Deixa no comentário aqui, deixa no comentário aqui, pra saber se o HCTR já... Inclusive, aproveitando agora a boa deixa que você deu aqui, a gente tá falando na segunda disputa aqui, mas deixa nos comentários se a gente acha que vai ganhar o campeonato inteiro. O que será? O HCTR que leva mesmo? Ou será que é um outro time? Mas vamos ver. Muito bem. Então é isso. Valeu, pessoal. Lembre de baixar todo o conteúdo nosso aqui embaixo. Um abraço. Um jogo dificílimo aqui. BTLG e HGLG. Quem vai ganhar o combate? BTLG ou HGLG? Use a sua bola de cristal. É, bem lembrado, né? Marco, segue o jogo, Marco. Vamos. Pedala, Marco. Né? Com o nome Credit Toys. É importado. Só isso, é importado. É gostar de dinheiro.